É um regime de proteção de interesses privados, é um regime de favores de empresas privadas, como os grupos que agora estão a ser noticiados, e estes negócios do teleférico do Corral das Freiras, da Praia da Formosa, são os negócios que o Bloco tem denunciado ao longo dos últimos anos, como também tem negociado o condicionamento à comunicação social que existe nos Açores, na Madeira. Esta não é uma responsabilidade de Miguel Albuquerque, mas é uma responsabilidade de todo o PSD Madeira e do regime da maioria absoluta instalado na Madeira. E por todas estas razões, não só entendemos que Miguel Albuquerque não tem quaisquer condições de ficar à frente do Governo Regional, como entendemos que a única solução são eleições. É o mais natural que assim seja, o que não faz sentido é trocar o Presidente do Governo Regional e deixar lá o mesmo PSD, a mesma maioria apoiada pelo PAN, aliás, que é estranhante, que mantenha o seu apoio e o mesmo regime de favores e de conlu e de complicidade com estes grupos privados. O problema político que leva à admissão de Miguel Albuquerque é um problema político do PSD Madeira. E os madeirenses devem ser chamados e devem poder, assim a Constituição o permita, votar e eleger um novo Parlamento Regional. Uma substituição de um nome, mesmo que seja alguém de fora, que enfim, que não tenha atualmente nenhuma relação, nenhuma ligação com o atual Governo Regional, não iria solucionar esse problema na ótica do Bloco de Esquerda? Não faz qualquer sentido. Em primeiro lugar, porque faz sentido que as pessoas sejam chamadas a votar, é assim que resolvem crises políticas em democracia. Em segundo lugar, porque o problema político que envolve Miguel Albuquerque, e não só Miguel Albuquerque, envolve também Pedro Calado, Presidente da Câmara do Funchal, é um problema político do PSD Madeira, do Governo Regional, do partido que tem a maioria absoluta, agora mantida, com o apoio do CDS e com o apoio do PAN, ao longo das últimas décadas. E, portanto, este é o regime, é o sistema de favorecimento de interesses privados, montado pelo PSD Madeira, pelo seu Governo, pelos seus principais protagonistas. E é por isso que a única solução para uma crise política destas circunstâncias e dimensões é eleições. Aliás, em coerência com o que defendemos, por razões semelhantes e diferentes daquilo tem de semelhante e diferente na República.